Eu tô só aqui no Tobago Salve, salve seus mitos, salve, salve seus mitos E hoje eu vou trazer mais um Block Strike pra vocês com o meu primo Salve galera Salve galera Eu já tava jogando aqui né, eu pensei em gravar O que o pai, pra mim que não morreu velho Eu acho que não é Block O que é 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 a Block Strike Que... Que ele está se arrumando, né? E aí 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 Vamos em modo só de AW Vamos 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 e eu te matarei essa vez Merda Agora tu me mata Marca o vídeo Vou fazer uma sala só de AW Pra quem não tá me escutando, agora vai escutar Eu tô falando alto É, eu só vou no scope Viu? É, eu só vou no scope Eu te matei Não, eu te matei Rei da colina Apenas Olha Vai com o nome da sala Aonde não chegou Calma Calma Valeu a pena Vai 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 Covete Faz o que eu gosto Chico, cadê o fio? Cadê o fio? Cadê o fio? Fio fio, rapaz Fio 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 Empower Fio Fio Tomou a capa, meu parceiro Tira sua perna aí Não dá pra mexer no boneco, não dá Deu não? Não Pra você Tira uma Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vai, 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 manda aqui. Opa, galera. A brincadeira, cara. Opa, galera. Opa, galera. Opa, galera. Cara, eu tô gravando. Eu esqueci. Meu Deus. Eu ia falar outra coisa. O filho da mãe me desse. É, ia. Mas fala outra. É, eu falei errado. Desculpa. Garena, free fire. Vou pular aqui mesmo, chip rádio. Bora. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Vai tomar soco, hein? Vai tomar soco, hein? Vem comigo, viado. Tem outra coisa. Vai tomar soco, hein? Tem, cara. Tem, cara. M4. 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 fala, fala. 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 Agora o filho que deu o meu. Puxa na cara. Para, velho. Tá vendo? Ó, o filho que nem me falou. É, eu mesmo que falei que tu fica aí. Eu falei que eu tava com as coisas. O luxo. Aí tu vai e fica falando isso. Coleta três aqui, ó. Crapa três aqui, ó. vai Não, tu vai ver, não, para mim é por aqui, ó, só com isso aqui, não, para mim é por aqui, né, não, se tu quer ir por aqui. Onde tu passa a ver? É, irmão, o ceifo é pro lixo, irmão. Tem aqui, ó, depois de mim. Só mira, só mira e vem. Pronto, aí. Tá, pronto. Tá. Já tô indo. Confia na caldo papi. Esse é o outro vídeo, eu vou ficar. Quer apostar? Vai ficar, eu vou 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 ficar. Onde eu aparei, tu? Só o cunhinho. Bate. Deixe o copoar pra mim. Bate. Queria bater, tem bala de açúcar? Não, nem a mulher tem. Tem quanto já? Hum? Toma, tio. Toma logo. Vai que eu deito. Tá lendo pra mim, não é de boi, tá lendo? Não. Olha lá. Lá, cara, eu escrevi. Vem, becorro. Ó, essa coia não deixa fora. Deixou o menino, tá fora. É, só tô com oitenta. Tu quer que eu te dê que tá aqui, ó. Tem aqui. Tá certinho. Nós estamos jogando, brincando, velho. Nós temos que jogar com ele, na verdade. Né? Epa, deixa que eu vou mostrar. Ó, porque tu gastou o gel. Agora a gente tem o gel. Me dá o meu gel. Me dá o meu gel. Seu cachorro, tô brincando. Colete, deixa aqui, ó. Já tô, cara. Colete fica aqui, ó. Não, já tô, cara. Não, já tô, cara. Ah, não tá, gente. Colete fica de blindada. Super legal, velho. Olha o colete três aqui. Tua cara. Hum? Tua cara. Olha o cargão aqui, ó. É, perto, não? Ufa, eu não vou utilizar a memória da cidade. Vamos ficar em cima da casa? Não. 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 Vamos ficar em cima da casa. 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 Tá vendo isso, galera? Tu sabe que não fiz um dia eu, tu, o Gabriel, quem foi que morreu pra mim, aquele Gabriel lá, meu amigo da escola, o que era da Guilherme, então eu te matei, foi não, tu tá de prova meus vídeos, não dá pra ser, é que eu tô com um monte de gelo, vai, tem quanto? 4, me dá, Lesado, Ré Tem carro, Ré Tá bom Para na mão E daí? Dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Fica esculhambando Bora Dá pra isso, Wesley Tu esculhamba nos vídeos Tá nem engoleado Tenho culpa não Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Tchau